Hoje é dia de casa de cliente, castelo, móveis e decorações. E essa casa que foi projetada pela Erika Marina, da Camarina Studio, uma super parceira nossa. E a dica de hoje é esse home, essa sala íntima de TV, que fica no segundo andar dessa casa, onde estão localizados os quartos, são ambientes mais privativos. E ela fez então um espaço justamente para os donos da casa jogarem videogame, baterem um papo, verem filme, enfim. E o personagem principal é esse estofado, esse sofá que vira uma cama. Então aqui para vocês terem mais ou menos noção de espaço, essa sala deve ter uns 15 metros quadrados. E ela optou em pegar um estofado extremamente confortável, esse estofado que pega o comprimento da sala inteira. E ele vira uma cama, então ele fechado, ele é um móvel super descolado, também confortável, acompanha as almofadas soltas e ele abre totalmente e o encosto vai totalmente para trás e vira uma cama mesmo, gente. É um sofá que ele é bonito, sofisticado, confortável e vocês podem encomendar em diversos tecidos, cores e a gente faz a composição do tamanho que vocês quiserem. E para finalizar, tem também os objetos decorativos que estão da loja. A gente tem essa dupla de muranos e essa escultura dourada. Temos também um quadro geométrico, que ela optou em colocar na parede atrás do sofá. E também essa mesinha de apoio, que é uma peça super versátil, funcional e charmosa, que ela está numa laca preta com a haste dourada, que ela é volante, né? Você consegue levar de um lado e para o outro, para deixar o ambiente mais funcional. Então essa é uma proposta de uma sala íntima de TV, que foi projetada pela Érica Marina com os nossos móveis. E eu vou fazer o convite para vocês irem até a loja, conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.